Voltamos conversando com a Simone Oliveira, que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste do estado. Olá Simone, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Itaúna, um homem foi detido após atear fogo num pasto para plantio de milho. Segundo o corpo de bombeiros, a equipe havia acabado de combater o incêndio em vegetação e ao passar pela MG 050, viu uma linha de fogo de cerca de 50 metros de extensão. Foram utilizados 2.500 litros de água. O homem confessou ter ateado fogo no pasto para plantio de milho. Ele foi conduzido para a delegacia. Em Arcos, um veículo caiu num abismo na rodovia BR-354 após uma tentativa de ultrapassagem. O condutor do veículo de 54 anos relatou que ao tentar fazer uma ultrapassagem, o veículo da frente ocupou a pista à esquerda e ele perdeu o controle e caiu numa ribanceira. O condutor teve ferimentos leves. Em Formiga, um preso de 28 anos foi encontrado morto na cela da penitenciária de Formiga. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o corpo foi descoberto após um dos detentos da mesma cela chamar os policiais penais. O preso que estava na penitenciária desde março de 2023 dividia a cela com outros dois detentos que serão ouvidos como parte da investigação. Até o momento, as possíveis causas da morte não foram divulgadas. Ainda em Formiga, consumidores de uma drogaria no centro da cidade levaram um susto. Parte do teto do estabelecimento desabou durante o horário de atendimento comercial. Uma testemunha disse ao jornal O Pergaminho que tudo aconteceu em questão de segundos e que ninguém se feriu. O corpo de bombeiros encontrou o corpo da mulher de 66 anos que estava desaparecido no Rio Grande entre os municípios de Claraval e Ibiraci. Segundo os bombeiros, a mulher estava em uma embarcação que virou. Outras pessoas estavam com ela, mas conseguiram se salvar. Moradores contaram que chovia forte no momento em que a embarcação virou. O corpo foi encontrado próximo à Cachoeira Castelhano. Em passos, a polícia militar apreendeu 640 microtubos com cocaína e apreendeu ainda balança de precisão, maconha, celulares e dinheiro. No local, a polícia prendeu três suspeitos. Um homem de 19 anos, uma mulher de 30 anos e um menor infrator de 17 anos que foram conduzidos para a delegacia. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.